Com o mesmo time que venceu o América, o Bahia nem parecia que estava jogando fora de casa. O time de Renato Paiva teve o controle do jogo e a oportunidade de abrir o placar. A bola chutada por Cauli teve a contribuição batendo nas costas de Everaldo. Everson estava batido, mas ela passou perto da trave. Primeira Cauli com o desvio, a bola vai pra fora! Numa jogadaça do Bahia! Olha, quase, quase um belo gol do Cauli! Nesse lance, Cauli cabeceia para Rafael Ratão e estava impedido. Fica a cabeça, olha a chance pro Bahia! É, everson, mas já não vale o lance! O toque de bola do Bahia em alguns momentos deixou o Mineirão calado. Quando o Atlético acordou, é com o Hulk reclamando de um pênalti. Eita, aí o lance! Canu no Hulk, pênalti ou não? Tire as suas conclusões. O time tricolor foi para o intervalo confiante em manter o ritmo. Porém, na entrevista, Cauli parecia adivinhar o que iria acontecer. Eu acho que a gente está controlando bem a partida, dando o ritmo, principalmente com bola. E vamos juntar ali no vestiário para ajustar algumas coisas. Eu acho que quem fizer o primeiro gol tem uma boa chance de ganhar o jogo. Infelizmente, o camisa 8 do Bahia estava certo. Na primeira chegada do Galo, no segundo tempo, o Hulk desviou para Paulinho. Vitor Hugo furou no corte e o camisa 10 atleticano não desperdiçou. Era cedo para o Bahia desistir. Ademir limpou, Everson deu rebote e Tassiano chutou quase sem ângulo, com a bola arriscando atrás. Olha a sobra do Bahia para o meio, ninguém para tocar para o gol. Uma chance incrível construída pelo Bahia. Everson numa defesaça. Grande jogada do Bademir. O Atlético passou a apostar nos contra-ataques e esteve mais perto do segundo gol. No passe de Hulk para Pavon, quando a bola passou muito perto. E a bola passou assustando o Marcos Felipe. E com Paulinho, que frente a frente com o Marcos Felipe, permitiu a defesa do goleiro e também o corte de Vitor Hugo. No meio do gol, Vitor Hugo afasta. Mais uma tentativa, essa com Edenilson, que invadiu, não passou, muito menos chutou e acabou desarmado. Pela direita, prendeu, equilíbrio, a bola desvia e fica mansinha, mansinha para Marcos Felipe. Fim de jogo, 1 a 0. Metade do Brasileirão foi embora. É recuperar o tempo perdido em mais 19 partidas. Somos superiores em todos os números, menos nos golos. Outra vez, Botafogo, Internacional, derrotas que de facto definem e são definidas por detalhes. Acho que a equipa fez aqui um jogo de grande qualidade, num campo muito difícil contra o adversário muito difícil que está na Libertadores. É ter tranquilidade, continuar trabalhando, acreditando que a gente vai sair dessa situação incômoda, que é algo que tem nos incomodado muito, mas ter cabeça boa, que vai dar tudo certo no final. Tchau.